Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura promove uma campanha de doações para o Rio Grande do Sul. Finalizada a instalação de abrigos metálicos em pontos de ônibus da Tubal-Vilela. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Somando esforços em apoio ao Rio Grande do Sul, que enfrenta inundações, a prefeitura de Uberlândia iniciou uma campanha de donativos para auxiliar a população gaúcha. A ação de Solidariedade Ajude o Rio Grande do Sul é realizada por diretriz do prefeito Odelmo Leão e por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, de Cultura e Turismo, de Juventude e de Segurança Integrada. Até o dia 17 de maio, moradores, instituições e empresas de Uberlândia podem participar doando itens como alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos para higiene pessoal, água mineral, roupas, calçados, fraldas descartáveis, cobertores, toalhas e ração animal. No entanto, destaca-se que a prioridade de recebimento neste momento, conforme orientado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul à Defesa Civil de Uberlândia, é por colchões, colchonetes, travesseiros e cobertores. Anote aí os três pontos de arrecadação disponibilizados pela Prefeitura. A quadra do Núcleo Esportivo Lagoinha, o Centro Municipal de Cultura e o Centro Administrativo Municipal. As doações podem ser entregues nesses locais das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Para mais informações e dúvidas sobre a campanha, pode-se contatar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social pelo número 34-3239-2620 ou a Defesa Civil de Uberlândia pelo número 34-99812-5848. Usuários de ônibus contam com novos abrigos na Praça Tubal-Vilela. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte finalizou a substituição dos abrigos de concreto existentes na Praça Tubal-Vilela, no centro. Agora, os usuários do transporte coletivo contam com 15 abrigos metálicos, mais modernos, e que oferecem maior conforto. Os pontos atendidos de embarque e desembarque de passageiros estão localizados nas avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto. Os abrigos instalados na praça têm área coberta de pouco mais de 7 metros quadrados. E amanhã é dia da primeira audiência pública do novo Plano Diretor, um documento que será referência para o desenvolvimento de Uberlândia nos próximos 10 anos. A reunião começa às 6h30 da tarde no auditório do Centro Administrativo Municipal. Participe! Está chegando a 22ª Semana Nacional dos Museus e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou uma programação especial. Com o tema Museus, Educação e Pesquisa, serão realizadas palestras, apresentações, roda de conversa e um tour histórico na próxima semana, entre os dias 14 e 19 de maio. Acesse o portal da Prefeitura pelo site uberlândia.mg.gov.br e confira o cronograma completo. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.